Pelo que eu ando percebendo, essa série nova das Fenders feitas no México, as Players 2, que aliás são as Fenders mais baratas que a gente pode comprar, tem muitas chances não só de serem um sucesso de vendas, mas de serem lembradas daqui pra frente como uma referência de guitarras muito bem concebidas pela Fender, cheias de acertos mesmo. Se elas realmente serão lembradas assim ou não, eu não consigo prever, isso aqui é só um palpite, isso é ao mesmo tempo um relato de experiência, o que, claro, não significa que elas são perfeitas, mas honestamente eu encontrei muito pouco aqui pra reclamar dessas guitarras. Começando pela parte dos acertos, eu achei os braços muito bem feitos, muito confortáveis, isso é o que mais importa pra uma boa tocabilidade em qualquer guitarra, e é uma das primeiras coisas em que eu presto atenção. Lembrando que conforto tem ali um bom grau de subjetividade, e aqui eu tô falando de braços com uma boa pegada no sentido tradicional, não são aqueles braços finos, bem fininhos de super extratos, mas também não são aqueles braços super parrudos que dão a sensação de que a gente tá tocando a beirada de uma mesa. É um perfil C, bem típico, e escala com 9.5 de raio, tradicional da Fender mesmo, mas é justamente o tratamento que eles deram às escalas, mas especificamente às bordas das escalas, que agora vêm arredondadas, e isso é o que eu falei sobre as extratos também, o que faz toda a diferença na experiência do conforto. É um detalhe pequenininho do ponto de vista estrutural, mas soma mais do que parece na tocabilidade. Aliás, é o tipo de coisa que faz mais diferença pra quem toca com uma técnica de mão esquerda, em que o polegar abraça o braço da guitarra, mas eu noto que essas bordas arredondadas deixam o braço mais amigável também, pra bends e vibratos, afinal a lateral do indicador tá sempre ali na posição de pivô dos movimentos. Então, pra mim, esse cuidado na confecção dos braços, no acabamento das escalas, é um dos maiores acertos nas Players 2, especialmente em comparação às Players originais. Um outro ponto em que eu acho que eles mandaram muito bem foi na ideia de oferecer versões mais tradicionais de cada design e versões um tanto mais modernas. Isso nessas Telecasters aqui se manifesta na escolha de captadores pra cada uma das opções e também nos recortes dos corpos. Eles não reinventaram a roda, não é nada muito drástico, não é nada super moderno, nem super vintage, mas pra mim realmente faz sentido, combina, que a Telecaster com dois Humbuckers seja também aquela com um recorte na parte de trás do corpo, mas estilo Stratocaster, e que aquela com os dois singles seja destituída de recortes, bem old school mesmo. Eu pessoalmente adorei essa com os dois Humbuckers, tô plenamente ciente de que não é a escolha mais purista, mas dentre essas duas, é com ela que eu ficaria. Talvez seja porque ela me lembra aquela Telecaster com dois Humbuckers que o Jeff Beck tocava e que antes era do Seymour Duncan, mas mesmo sem essa correlação, ela me pareceu super bem resolvida, não que a outra não seja, a outra é ótima também, mas essa daí só clicou mais comigo hoje, hoje é terça-feira, talvez na quinta-feira a resposta pudesse ser diferente, vocês sabem como são essas coisas. Mas bem, só pra sublinhar esse ponto, eu achei que foi uma ótima sacada que eles tenham feito versões diferentes das guitarras, pra além de uma diferença unicamente nos captadores, mas incluindo também esse lance dos recortes nos corpos, porque me parece que isso ajuda a direcionar cada uma dessas versões ou pra um público mais old school, ou pra um público um pouco menos old school. Dito tudo isso, me parece agora uma boa hora pra gente comparar as diferenças entre elas nos sons, captador por captador. Música 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 Realmente me chama atenção o tanto que essas guitarras custam menos do que as irmãs delas fabricadas nos Estados Unidos, sendo que não há muito que eu consiga encontrar aqui pra dizer que elas deixam a desejar em relação a essas mais caras. O que eu realmente poderia apontar nem é tão importante assim, mas merece menção, que é o fato de que os ajustes de fábrica podem não ser os melhores variando de guitarra pra guitarra, mas muito comumente as lojas refazem esses ajustes antes de vendê-las e é o caso do que acontece na harmonia musical de onde vem essas guitarras, de modo que essa não é uma questão que me preocuparia muito. Um outro ponto a mencionar é que dessa série toda eu toquei mais ou menos umas 10 guitarras, dentre teles e extratos, e nessa amostra eu não percebi problemas significativos de controle de qualidade, exceto algumas pestanas que pareciam ter sido um pouco mais caprichadas do que outras, especialmente nas beiradas. Pestanas são de qualquer modo o primeiro upgrade que eu considero fazer na maioria das guitarras e considero fazer na minha extrato dessa mesma série, porque pestanas são muito importantes, eu sempre falo isso, e são subvalorizadas, quando são na verdade um componente crucial pra afinação mais importante do que as tarrachas, e é um upgrade baratinho de fazer, essa é a parte boa. Então fica isso, na minha avaliação, essas guitarras tem como pontos muito positivos os braços, por conta daquela questão da escala que eu mencionei, ou seja, o conforto a mais e o ganho na tocabilidade. Também é bem positivo, e isso especialmente no caso das telecasters, que haja versões diferentes do mesmo modelo, uma flertando com uma vibe mais antiga, e uma que talvez a gente possa dizer que é um tanto mais moderna, mas que pelo menos tem humbuckers, e aquele recortinho pra acomodar as costelas, que eu sei que muita gente acha sucesso, e eu tô nessa também. Humbucker ou single, aí não é questão de ser melhor nem pior, é só escolher o que você prefere, e é bom ter essas escolhas. De pontos negativos, talvez essas guitarras mereçam um polimento nessas pestanas, ou uma troca, talvez, por pestanas um pouco mais legais, e aquela questão de que saindo direto da caixa, elas podem não estar todas muito bem reguladas, mas isso aí é bem facinho de resolver. No mais, me contem nos comentários o que vocês acharam, a minha impressão é de que as telecasters vão fazer mais sucesso do que as Stratos, pelo menos baseado na enquete que eu fiz lá no meu Instagram. Aliás, fica já a chamada, me segue lá no Instagram, que eu posto coisas diferentes desse conteúdo do YouTube, pelo menos muitas vezes. E fica o convite também, pra vocês participarem do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio a esse canal, e lá eu posto esses vídeos, mas sem anúncios, e de tempos em tempos, também outros vídeos, só pra quem tá lá, que não ficam públicos no YouTube. Enfim, por hoje é isso, obrigado a todo mundo que chegou até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí